Sensor de incêndio pode ser essencial nos sistemas fotovoltaicos, legal? Acompanhe comigo até o final, depois da vinheta, eu vou explicar como que eu uso no meu e como que você pode fazer para instalar aí no seu também. Vamos lá! Olha, a segurança em sistemas fotovoltaicos deve ser levado com muita seriedade. Muitos incêndios podem acontecer, como vocês já viram por aí. E olha que isso pode ser, sim, evitado utilizando um sensor de incêndio. Como que eu utilizo aqui no meu sistema? Eu utilizo, como eu conheço eletrônica, como eu sou da eletrônica, eu utilizo esse sensor de fumaça. É um sensorzinho de fumaça que o pessoal usa muito em aplicações de Arduino. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês verem. Esse sensor aqui, ele geralmente fica instalado na parte superior do meu sistema, porque naturalmente a fumaça é mais leve que o que a atmosfera, ela sobe, né? Então você no alto vai detectar qualquer tipo de fumaça caso aconteça aqui um incêndio. Graças a Deus o sistema é muito bem montado, muito bem elaborado, muito bem dimensionado. Dificilmente aqui vai acontecer, mas caso aconteça, o meu sistema está sendo monitorado. Como que funciona isso? Esse sensorzinho aqui depende de um outro circuito que eu elaborei, tá? Na verdade eu comprei e encaixei ele lá e ele fica monitorando. Manda um sinal para esse aparelhinho que está aqui, olha. É um hub, isso aqui é um hub. Bem, outro dia eu explico isso. Esse hub, ele se conecta com a rede Wi-Fi. Então eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Olha, eu tenho um aplicativo no meu celular. Caso o meu sensor detecte aqui uma fumaça, que é indício de incêndio, o meu celular vai disparar um alerta. E ali eu vou saber que existe fumaça aqui. Por que é importante eu ter isso aqui? Porque eu não fico aqui. Eu vou embora, isso aqui fica tudo ligado. O computador aqui fica ligado. Então, caso aconteça, esse aparelho aqui, ele vai tocar um som alto para que eu possa ouvir. Está configurado. É um aplicativo que faz tudo isso, tá? Bem, mas como eu falei, isso aqui depende do conhecimento de eletrônica. Existe uma forma muito mais fácil, mais rápida de se fazer isso. É você comprar no Mercado Livre ou no AliExpress, o detector de fumaça. O detector de fumaça é um aparelhinho que se comunica via Wi-Fi. Ele já vem nele, tudo montado. Você não precisa de ter que ficar montando nada. E você parafusa ele na parte onde você quer monitorar, aí no teu sistema fotovoltaico, sempre acima. Porque a fumaça, ela tende a subir, óbvio. Então, você procura, olha, detector de fumaça, incêndio, Wi-Fi. Joga isso. Vou deixar o link aí na descrição. Procura aí. Vai ter o link do Mercado Livre, do AliExpress. Você compra aí no que for melhor. Eu não vendo equipamento nenhum. E você instala. É muito fácil esse aparelho. Você colocou. Ele vem com uma bateria que você, de tempo em tempo, tem que trocar essa bateria. Ele é sem fio. Ele se conecta. Você configura a sua rede Wi-Fi nele. Coloca lá a senha e o usuário. Ele fica conectado na sua rede Wi-Fi. Você instala um aplicativo no seu celular. E, se houver fumaça, ele dispara. Existe uma forma mais automática para você se proteger mais ainda. Além desse sistema de monitoramento ali, de incêndio, você pode instalar um sistema de liga e desliga tudo via Wi-Fi. Ou seja, você vai instalar. São chaves, contactora, que você pode controlar tudo por aqui. Tocou o alarme de incêndio. Você vem aqui e desliga o inversor, desliga as strings, desliga a bateria e assim por diante. E é possível até você fazer com que o detector de fumaça mande um sinal para esse outro aplicativo que já vai imediatamente desligar tudo. Também é possível fazer desse jeito. Eu já estou até aqui encomendando todas essas parafernálias para a gente montar isso aqui. E eu fazer aqui vídeos legais para você, tá? Legal, gente? Então, conforme for chegando aqui o material, eu vou fazendo vídeo para vocês e postando aqui no canal. Foi só uma dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.